Bênus Grisada, vamos lá! Bênus Grisada, vamos lá! Já vimos o conjunto dos naturais, dos inteiros e dos racionais. Vimos algumas peculiaridades, que os naturais têm antecessor e sucessor, coisa que nos racionais não tem. Os inteiros possuem antecessor e sucessor. Coisa que o racional tem, que os inteiros e os naturais não têm, é inverso. Coisa que os naturais não têm, apenas os inteiros e os racionais têm, é simétrico e oposto. E toda coisa que todos os números têm é módulo. Módulo é a distância daquele número até o zero. Beleza? Então, vamos seguir. Agora nós vamos ver o que são os irracionais. Conjunto dos irracionais. O conjunto dos números irracionais está na página 33 do nosso livro. O livro que a gente está usando é o 360 da FTD. 360 graus da FTD. Tá? Fazer o primeiro show da editora aí. Então, se alguém em outro lugar do Brasil adota o FTD, esse livro, então, é só seguir a aula lá, que está baseado mais ou menos nisso. O que é o conjunto dos números irracionais? Se os irracionais, se os racionais são todos os números que podem ser escritos como fração, os irracionais são números que a gente não consegue escrever como fração. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui os racionais e o símbolo dos irracionais, esse aqui. Então, não existe um número ser racional e irracional ao mesmo tempo. Ou ele é uma coisa ou é outra. Exemplo, tem como torcer para o Grêmio e para o Inter? Não. Ou tu é Grêmio, ou tu é Inter. Não existe um ou outro. Agora, se tu é racional, tu também vai ser inteiro e também vai ser natural. Se tu é irracional, tu nunca vai ser inteiro e tu nunca vai ser natural. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, isso aqui são as frações e esses aqui são os que não podem ser escritos como frações. Não são frações. Então, pode ser como fração ou racional. Não pode, é irracional. Quais são os exemplos mais clássicos dos irracionais que a gente tem? É o número π e o número de óleo. Esses são os mais famosos. Mas, aqui também vai entrar todas as raízes inexatas. Todas. Todas as raízes inexatas que vocês pensarem é um número irracional. De raiz cúbica, de raiz quarta, de raiz quinta. Qualquer raiz inexata vai ser um número irracional. E mais esses caras aqui. E as dízimas não periódicas. Então, tu achou uma dízima lá toda a troncha, que tu não consegue analisar um período, ou seja, uma repetição dos números, ela vai ser irracional. Fora isso, não tem. Então, não se encaixou como racional, como fracionário, tenta encaixar como irracional que é quase certo que vai acontecer. Beleza? Aqui está apresentado o conjunto dos irracionais.